O novo Mundial de Clubes 2025 vai ser disputado com 32 equipes mundo afora e todo mundo tá curioso como vai ser, se realmente vai dar muita audiência ou se vai ser flopado. Eu acho que vai ser insano. A gente já fez um vídeo disputando ele com o time do Flamengo e também com o time do Palmeiras. Vocês curtiram pra caramba, pediram outros times e o mais votado pra gente jogar hoje vai ser o time do Corinthians. Vamos tentar levar o timão ao título ou pelo menos o mais longe possível. Vale lembrar que o Corinthians não tá no Mundial, mas a gente adicionou ele aqui, assim como outros times brasileiros, deixando um clube do nosso país em cada grupo pra ficar ainda mais divertido. E aliás, comenta aqui embaixo, dê sugestões de outro time pra gente gravar no próximo episódio. O time do seu coração aí pode ser o escolhido. Esse aí é o grupo do Corinthians com o PSG, o Borussia Dortmund e também adicionamos o Alnars do Cristiano Ronaldo. Vou fazer alguma alteração também colocando o Ranieri no time titular e vou deixar o Breno Bidon ali também. E já estamos aí no primeiro palco pro primeiro jogo desse Mundial. Na teoria aí o PSG, o adversário mais forte, se a gente conseguir arrancar um empate aqui já tá de boa aça. Deixa o like aí então, já se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que estamos jogando o link da descrição no melhor patch da história pra PES 2021. Nesse único link da descrição você adquire esse super patch que vai completarço. Se você não tiver o PES 2021 original, tem a opção que vai com o jogo junto na versão Plus. Que é a versão que não vai crachar jamais o seu save, nem na Master League, nem no Rumo ao Estrelato e nem uma parte de qualquer jogatina que você tiver aí no seu game. Vale lembrar que pra quem tem um PS4 e PS5, você vai adquirir a opção do Option File. O patch é pra PC. E ainda falando no PC, tem a opção do PES 2017 e também do PES 2013. Além dos patches pra EA, FC 24, 25, FIFA 23 e muito mais. Confira esse único link na descrição. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram que eu te ajudo. Autorizou, hein? Bola rolando no Mundial Corinthians vs PSG. E já vai o timão com Yuri Garro, Memphis Depay. Botou na frente! Gol relâmpago! É gol do Corinthians! Gol de Memphis! Memphis Depay bota lá na rede. Saidinha rápida só de tabela. Yuri, Garro, Garro, Yuri, Yuri. Bola na rede! Já dominando com Depay e tirando do zagueiro. Aí tem escanteio, aliás, uma falta, né? Falta perigosa! Ah, vai tomar banho, mano! Falta perigosa e eu falei, cara. Ela cortou a área toda da nossa defesa. Dois lances no jogo, um gol pra cada lado. E falha ali do Martínez. Vamos, Garro! Dominou, já tocou pro Ranieri. Adiantou ela no Memphis. Vamos com o Yuri. O Memphis passando. O Yuri protege só no físico. Escorou pro Bidon. Mandou pro Memphis. Bolão no Memphis! Bola na trave! Passe de primeira pegando a defesa do PSG desprevenida. Dominando o PSG. Soltou a bomba e explodiu no Félix Torres. O Hugo evita a saída. A gente pode tentar mais um ataque. Forsei demais. Bora, Corinthians! Yuri Alberto com o Garro. Vamos ver quanto de acréscimo. Um minuto apenas. Vai ser só esse ataque. O Memphis domina. Rola pro Yuri Alberto! Vamos ter escanteio, moleque! Quem sabe a gente consegue botar lá o Hugo Souza no ataque nesse último lance. Ah, ele não foi, véi. Ele não foi. Mas deixa aí no capricho. Vamos lá, Garro! Meteu bola na primeira trave. Uh! Ramalho chegou totalmente atrasado. Mas ainda tem o Corinthians. André Ramalho pro José Jimenez. Abre o jogo no Hugo! A ideia era muito boa, véi. Mas o Beraldo fez a leitura certinha do lance. Bola do PSG pra frente. André Ramalho corta. Os caras aí vêm pro ataque, hein? Fabian Ruiz! Nossa, mano! Aí atua, Hugo! Bora sair rapidinho. Bota no chão o bidon. Tem a aproximação ali do José Martínez. Cara, tá difícil. O PSG tá marcando ali pelo meio. A gente tenta essa bola mais na beirada. E vai funcionando agora. Olha onde tá o Félix Torres. Não pode perder uma bola aí, pelo amor de Deus. Bolão pro Fagner. Aí o capitão do Corinthians. Pro Garro. Olha pro meio. Tem a aproximação do Yuri. Devolveu no Garro. Vai carimba pro gol. Ela passa do lado do Memphis. Daniela errou o par. Se voltou o Félix Torres. Aí o Fagner adiantou ela pro Garro. Vamos, Corinthians. Vem na tabela. Passou o Memphis na cara do goleiro. O Olimpo olhou. Bateu o guardo. Memphis, the boy. É gol do Corinthians. Gol de Memphis. Pra botar o timão na frente. Mais uma tabelinha. O one, two do Corinthians. Tá funcionando que é uma beleza. E a gente volta, mano. Agora eu vou fazer o seguinte. Dar uma recuada no time. E jogar só no contra-ataque. Bora, Félix Torres. Já dá aquele tapa pro Hugo. Deixadinho à frente. Vai o Yuri. Aparece o Garro. O Memphis tava impedido, cara. Eu ia mandar de primeira. A hora que eu olhei. Ele tava na banheira. Não adiantava em nada. E o PSG contra-ataca. Olha o Fagner. Experiência aí do lateral. Jogou até Copa do Mundo, né, moleque? Tem experiência o Fagner. Ranieri. Adiantou pro Memphis. Vantagem corintiana. Ficou caído ali. Opa! Mas pode escolher uma das duas. Pode escolher uma das duas. Estão marcando essa. O Garro. Será que dá pra experimentar dali, mano? Ah, eu vou arriscar, velho. Que se dane. Manda direta pro gol. Donaruma! Donaruma! Olha a paulada do Garro. O efeito que a gente meteu nessa bola. Se o Donaruma não pulasse, ela tava na rede nesse exato momento. E vem aí o Garro na cobrança pro Memphis. O Corinthians segura a posse de bola no ataque. O PSG tá desesperadinho, moleque. Tá doidinho pra sair. E vamos chegar, ó. Dá uma atrasada ali no lance. Eles já tão com o Marquinhos na frente. Agora complica. Vou ter que sair com o Fagner. Vou deixar o Dembélé ali livre. Mano, afasta. Recupera, Corinthians. Olha o Garro. Boa bola pro José Martínez. Vamos lá, Corinthians. Pra começar o Mundial com o pé direito. Tem contra-ataque. Tem muito espaço. Marcação não vem. Bola pro Yuri Alberto. É gol do Corinthians. Gol de Yuri. E Yuri Alberto. Aproveitando que o Marquinhos já tinha ido pra área. O PSG todo desorganizado. O nosso contra-ataque é letal demais. E já estamos aí pro segundo jogo. Encarando agora o Borussia Dortmund. Que empatou com o Alnars. Então é o seguinte, cara. Em caso de vitória aqui. Praticamente a gente garante a vaga pra próxima fase. E o Borussia, pra ser sincero. Tem um time melhor que o PSG. José Martínez. Aí bola com o Garro. Vamos caprichar, moleque. Já vem o Corinthians sentando. Uma brecha enfiada de bola sensacional pro Memphis. Ficou sem giro. Voltou pro Fagner. Pode carregar. Aí já viu o José Martínez. Vamos caprichar nessa bola colocada. Buscando o ângulo do goleirão do time alemão. Saca só na batida, cara. Eu acho que se fosse o Garro dali, essa bola tinha ido no ângulo. Passou muito perto. Alex Torres. Olha ele aí desarmando. Vem o Corinthians pro ataque. O Garro tá livre. Já espera a aproximação. Vamos lá, mano. Yuri passando. Bola pra ele. Trouxe pro meio. Tem espaço. Solto. Apedrada ali. O goleiro espalma. E o Memphis tava impedido no rebote. Mais um pouquinho só. Tem mais Borussia. Vamos lá, Corinthians. Ligado ali que o empate tá excelente pra gente decidir diante do Alnars. Boa bola pro Memphis. Nossa. Pegou ali sem bola e o juiz sequer deu falta. Seguiu o lance. Vai Corinthians de novo. Bola no Yuri. Tá marcado. Tentei voltar o lance ali. Deu bom agora. Enfiada de bola pro Memphis. Ajeitou pro Ranieri. Posição legal. Cruzamento no chão pro Yuri Alberto. Vai acabando o primeiro tempo. O Borussia responde. Tenta a velocidade ali. André Ramalho. Excelente o zagueirão. Um minuto de acréscimo. Será que tem mais um ataque? Vai dar sim, hein? Juizão vai deixar. Bola pro Yuri. Chega. Vamos. Devolve Memphis. Excelente tapa ali. Andi fundo. Yuri Alberto pro Memphis. O zagueiro que domina. Cara, ia funcionando direitinho novamente a tabela. Tem bola sobrando ali. Tem cruzamento. Pegou na defesa. Voltou. Não pro Memphis e sim pro Henrique Kahn. Rolou. A DM. Solta a pedrada. Volta no Brazuca. Ian Couto. Cruzamento. Mais um perigoso. Mais uma bola que explode na defesa corintiana. E vamos recuperando com o Ranieri. Segura o bonde agora, hein? Tem contra-ataque. Tem falta ali. Volta. Yuri. Vai dar vantagem. Tentei o corte. Era pra cortar ali e fazer o lançamento. Henrique Kahn. Jogada ali com o Sabitzer. Corinthians marcando. Marcando bem demais. Vamos lá, Hugo. É agora. O Bruno Bidon tem espaço pra pensar. A jogada passou ali já. Bola pro Memphis. Tabelou Memphis. Yuri. Yuri. Memphis. Memphis. Yuri. Bate pro gol. Giro. Cara, seria um golaço. Seria um golaço se não tivesse impedido, ó. A gente fez do giro. Eu já ia meter a bomba de pé na direita. Pelo alto. Félix Torres. Ganhou ali. Yuri. Pega a sobra. Vai ter Corinthians de novo. Quem aparece, mano. Tá todo mundo marcado. Só tem o Memphis e o Yuri. Ih. A dividida. Haha. Ah, zagueiro. Tu quase me ajuda. Volta mais uma pro Yuri. Vamos, Corinthians. Domina. Solta essa bola. Já passa. Tabelinha. Bota na frente. É no one, two. Rolou. Golaço. 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 O Corinthians. É gol do time do povo na tabela. Memphis Depay. Olha só a jogadaça que a gente fez, mano. Botamos o time do Borussia no bobinho. Só no one, two. Toca pra lá. Toca pra cá. Não tá comigo. Tá com ele. Quando a defesa vê, a bola tá lá, ó. Dentro da rede. E tá acabando o jogo. A gente deu uma recuada bizonha aqui pra tentar segurar os caras. Félix Torres afasta. Garro. José Martínez. Vamos, Corinthians. Bola muito forçada. E acabou. A gente garante o time aí na próxima fase com essas duas vitórias. E de forma antecipada. Agora, bora buscar a primeira posição, porque eu tô ligado, né? Na teoria, a gente pega um adversário mais fraco. E o chaveamento, ó. O Alnars tá com uma mão na próxima vaga também. Se o PSG empatar ou vencer o Borussia, o Alnars mesmo perdendo pra gente, eles estão classificados. E a gente vai jogar, então, pelo empate. Vamos lá, então, senhoras e senhores. É bola rolando pra vocês ligados no canal Geração Gamer. Já tem tapa ali, hein? Alnars e Corinthians. E daí vai ter bola na área. Vai ter bola no Veneno. O Rani, ele passou batido. André Ramalho corta. E olha o bidon. Vamos ter contra-ataque. Bola lançada pro Memphis. Escorou no Yuri. Manda. Ah, foi solada. Foi na cara duro uma solada ali. Juizão nem viu. Quebramos mais um. Cristiano tentou de voleio. Já volta o lance ali na falta pro Talisca. Nada pro impedimento. Recupera a timão. Aí o Memphis já achou o Yuri. Tá difícil pra virar pro passe. Ele consegue. Toca no Hugo. Vem cruzamento o corintiano. Bola volta, Hugo. No meio da bagunça. Yuri volta pro José Martins. Solta. Bomba aí. O Bento encaixa. Sai merrado, cara. Olha o Alnars chegando. Bem demais. André Ramalho. José Martins já liga o contra-ataque pro Garro. Aí o Camisa 10, corintiano. Solta ela no Memphis. Do Memphis pro Yuri. Do Yuri pro Garro. Do Garro pro Yuri de novo. Vai Corinthians. Tá complicado ali. Os caras marcam bem. Marcam forte. Ranieri. Esticou lá na frente. Chega pra cruzar. Não tem como. São dois em cima. Vai sobrar pro Fagni. Não sobra. Wesley. Vem de frente. Tentou o drible. Soltou a bomba. E vai que atua o Hugo Souza. Ainda voltando pro Alnars. O Talisca tentou. Eu tive que fazer a falta. Cristiano Ronaldo na bola parada. Meteu ela fechadinha. No travessão. No rebote. No rebote. É gol do Alnars. Corinthians. Os caras metem um a zero. 56 minutos. Vem o Memphis. Bola com o Garro. Devolve. Vamos tabelar. Meteu na frente agora. Olha aí. O Corinthians na saída de bola. Vai empatar o jogo. Na trave. No rebote. E golaço. É gol do Corinthians do time do povo. E Yuri Alberto na saída de bola. Novamente na tabela. Aqui, mano. É one, two. É toca ali, toca lá. E bota os caras no bobinho. Conseguimos um empate que vai colocando o Corinthians de volta na liderança desse grupo. Mas o Alnars não desiste, né? Os caras já estão indo pra frente. Bola passando ali. De boa. Hugo Souza já bate o tiro de meta ali procurando o Fagner. E o Corinthians só vem. Vamos caprichar ela por cima. Tem vantagem. Bola no Memphis. Tá tranquilo. Bota no meio. Ranieri. Vamos abrir a jogada pro Bidon. Toca de prima. Já passa. Vai receber. É desse jeito. Vamos pra dentro. O Corinthians. Bidon. Caprichou. Cruzamento. E Yuri Alberto. Volta no Bidon. Volta não. O zagueiro tira e vem o contra-ataque do Alnars. Cristiano Ronaldo tá pedindo ali na esquerda. Vai receber livre. Tentei deixar ele impedido. Mas não deu certo. Ainda o Alnars. Cristiano Ronaldo. Suave pro Hugo. Reta final do jogo. Ó o Robozão. Tá dominando essa. Tocando aí pro Otávio. Cruzamento de boa pro Hugo fazer o corte. E só tá o Memphis aqui na frente. Ó. São seis minutos de acréscimo. O que que a gente faz? Aí mano. O que? Não tem condição. Mas sobrou ainda com o Fagner. Vamos passando. Raniel. Dominou. O Otávio não veio. O Corinthians chega. Tem cruzamento pro Garro. Vai acabando o jogo. A gente vai garantindo o time na fase de mata-mata. Em primeiro nesse grupo. O Garro manda. Yuri sobe de cabeça. E o Bento segura. Mas é isso senhoras e senhores. Tamo classificado em primeiro. E o Alnars também passa em segundo. Esse empate aí mano. Foi importante. Ó. Saca só como tá o grupo. A gente ficou em primeiro. PSG eliminado. Vamos ver os outros Brazucas. Flamengo lanterninha. A Uilau também saiu nesse grupo. Grupo 3. O Palmeiras também na lanterna. No 4. O Atlético Paranaense. Eu botei um brasileiro em cada grupo. O Galo eliminado. Em terceiro. O melhor brasileiro. Tirando a gente. Luminense passou. Ó. No grupo 6 ali. Deixando o Boca em terceiro. No grupo 7. O São Paulo também avançou. E no grupo 8. O Inter ficou em terceiro. E no sorteio de chaveamento. A gente vai pegar o América. Olha só o Alnars. Vai pegar um time europeu. Na teoria. A gente se deu melhor. Realmente saindo em primeiro. E se passarmos do América. Teremos o United. Ou o Milan. É. A torcida do América tá ali também. Mas obviamente. A do Corinthians. É maioria. A fiel vai. Onde o Corinthians joga. E é bola rolando moleque. Vamos jogar serinho daquele jeito. Procurando o que tá dando certo até agora. Que são as tabelas. Aí o Hugo Souza já bate aquele tiro de meta maneiro. Mas o Fagner. Quer me complicar, velho. Quer me complicar. Hugo Souza. Sai de canhotinho ali na moral pro Hugo. Do Xará pro Xará. E aqui José Martínez e Yuri. Vamos Memphis. Já tem passagem do Garro. Botou na frente. Capricha. É por cima, velho. Era por cima essa. Aí tem mais uma bola lançada. Vai no esquema. Aí. Deu ruim. Não, não, mano. Vamos chegar junto. Cortou na moral. Vai pro Memphis. Ganhou essa. Bota na frente. O Rodrigo Garro já vem na tabelinha. O Yuri protege. Solta a bola pro Bidon. Só vem, mano. No one, two. Manda por cima. Forçando o passe. O América já sabe que a gente tá jogando no sistema de tabela. Eles estão neutralizando todas. Os caras não dão bote, né? Eles esperam a gente tocar antes. Wagner cobra o lateral aí pro Ranieri. Vamos proteger no físico. Já olha aí o José Martínez. Muito espaço. Chamou o Garro. Vai abrir a jogada pro Memphis. Ajeitou no Fagner. Eeeer. Na trave. No rebote. O Memphis tava chegando. E essa bola bateu na trave porque ela teve desvio. Se não ia lá pra rede. A melhor chance da partida até agora. Mas segue zero a zero. Tá na hora da gente começar a olhar o banco ali, ó. Alguns jogadores seta pra baixo. Vamos botar o Alex Santana no lugar do Ranieri. Deixar ele de segundo, de meia de ligação. Coronado. Cara, o Garro ainda tá bem. Vou manter o Garro mais um pouco. Mas vou sacar o lateral esquerdo. Hugo seta pra baixo. Vamos colocar o Palacios. Também seta pra baixo. Mas o cara tá descansado. Rolou a pelota aí pro segundo tempo. Senhoras e senhores. O América bota um pouco mais de ofensividade. A gente segue jogando na setinha neutra ali que tem dado certo. Aí o Memphis. Segura. Marcação vem. Vamos girar duas vezes pra achar espaço. Ah, José Martínez. Caraca, velho. Não pode errar uma bola dessa. Tem pressa aí o Hugo. Sai com o Palacios. Vamos carregar a bola. Vai, moleque. Bola pro bidon. Segura sua chama. Vem de tabela. O Yuri domina. Volta ela no Alex Santana. Já olha a frente. Boa, Yuri. Boa. Garro. Garro gira. Calcanhar pro Memphis. Depa. Yuri no rebote. Yuri Alberto. É gol do Corinthians. E Yuri Alberto. O time do povo sai na frente. Nessa jogada ali que veio também. No esquema, né? De pé em pé. Olha o calcanhar do garro. O chute do Depay. E o rebote nos pés de Yuri Alberto. Vamos lá, André Ramalho. Tenta subir. Não acha nada. Félix Torres. Tirou de qualquer jeito ali. De qualquer maneira. Mas vai dando ruim. E a gente vai respirando agora. Pode ter o contra-ataque. É o Breno Bidon. Vamos lá. Vai, Bidon. Na boa pro Yuri. Tem chamando ali a tabelinha. Com o Memphis na cara do gol. Yuri Alberto. É do Corinthians. É gol do time do povo. De Yuri Alberto. Assistência do Memphis. O Yuri vai se isolando ali. Artilheiraço. O Memphis também faz os seus gols. E dá assistência. América tentava ali. A gente chega antes. Aí já tem bola pro Breno. Breno Bidon. Aí Yuri Alberto. Eu tava falando Bruno Bidon, né? Eu sou meio retardado. Eu não tava lendo o primeiro nome dele. É o Breno. E ele carrega. Nossa, pai. Se passasse ali, molecote. Volta ainda no timão. Alex Santana. José Martínez. Jogada pro Palácio. O Corinthians vai tocando. Vai jogando bonito. Tabelinha mais uma. Vamos Bidon. Ajeitou pro cruzamento. Pegaram ele ali praticamente sem bola. Palácio volta no José Martínez. Opa. Aí o Garro bate pro gol. E vai voltar o lance que teve falta ali no Martínez. O Garro pede pra bater essa. O Depay, cara. O Depay ali eu acho que bate melhor, véi. O Memphis tem aquela pegada que de repente de direita vai ser melhor. Vamos ver. Vamos ver. Vem pra bola Memphis Depay. Pegamos muito embaixo. Vamos eliminando o América do México aí nas oitavas. Vamos indo pras quartas. Pros oito melhores jogadores times do mundo, né? Breno Bidon. Olha o espaço. O América tá todo aberto agora. E o Urielberto buscava o cantinho. O América largou de vez, mano. Ninguém voltou. Ninguém tá nem aí. Os caras querem que esse jogo acabe. Vem bola aí do Garro. Mandou ela pro André Ramalho. Vai voltando no José Martínez. Volta. Félix Torres. Meu Deus. Adiantamos demais, moleque. E fim de jogo. Eliminamos o América. E vamos pras quartas do Mundial. E olha só, mano. O que aconteceu. O Manchester eliminou o Milan. Vamos pegar então o United. O River. 3x0 no River. Que isso. No Barcelona, aliás, né? A Internacional tirou o Alnars. O City na prorrogação. Eliminou o São Paulo. Cara, o São Paulo vendeu caro, hein? Mas olha só. Atlético de Madrid tirou o Chelsea. A Juve tirou o Bayern nos pênaltis. Mas a Zebrassa, que eu diria. Fluminense. 1x0 no Real Madrid. O Fluminense vai pras oitavas, pras quartas. Então temos dois times brasileiros. E pra quem tá curioso, além aí do chaveamento, olha só como tá a artilharia. Yuri Alberto tem 4 gols. O Memphis tem 3, cara. O Tio Han da Inter é o artilheiro com 5. E nas assistências, o Yuri tem 3 passes. Só tá atrás do Gundogan do City. Vamos lá então, hein, manos. Aí o estádio do Los Angeles Galaxy. Esse patch tem mil estádios, cara. Não sei se vocês perceberam, mas cada jogo a gente joga em um dos Estados Unidos. que são os anfitriões aí pro Mundial de 2025. E já vem o Timão indo pra frente. Bola tentada ali pro Memphis. Quase, quase deu bom. Manchester United. Aí o Mainô. Agora é um time europeu de camisa pesadíssima. Não tão numa grande fase, mas é o Manchester, né? Não deixa de ser o time onde Cristiano Ronaldo começou a jogar muito após sair do Sporting de Portugal. E bora. Yuri, Memphis. Aí bola no Yuri. Já passou o Memphis. O Delete acompanha. Nossa, bateu cabeça com o zagueiro, moleque. Quase que essa bola sobra pra gente. Não tem muita comunicação aí o time dos caras. Já tem tentativa de lançamento. André Ramalho bem demais. Aí o José Martínez. Já tenta no Yuri. Vamos que vamos, Memphis. Ajeita no garro. Agora solta essa bomba. Ela vai ali na defesaça do goleiro. Hora dos caras atacarem. A abertura de jogo ali pro Lisandro Martínez. Cruzamento na cara do gol. Espalma, Hugo Souza. Pegou aí, mano. O cracaço Bruno Fernandes ali. Não quis mandar na área. Jogadinha ensaiada do Manchester. Conseguimos travar. Bruno Bidon. Chega junto e não pega. Lisandro Martínez. Mais uma tabela do Manchester. Estão doidinhos pra achar espaço pro chute. E a gente segue marcando. Corinthians todo mundo ali recuado. Olha o garro tomando. Recupera pro Timão e só vem. Vai Yuri. Dispara Yuri. Contra ataque do Timão. Yuri Alberto vai sair o goleiro. Bateu de cobertura. Oh, Naná. Ele é muito grandalhão, véi. Se bater muito alto a bola encobre o gol também. Adiantaram aí. Tem marcação em cima. O Félix Torres não consegue pegar. Bola ainda com o Manchester. Lissandro Martínez. Cruzamento. Ai. Hugo Souza bate o tiro de meta. Tentamos ali no garro. Bola central não funciona, cara. Não funciona. Mas pegamos. Aí boa no Bidon. Pode rolar ali pro meio. Dá uma seguradinha. Olha pro meio também com o Martínez. Esticou lá no garro. O garro tá esperando a bola no pé, cara. Aí fica difícil. Hugo passa batido. Quase, quase a gente recupera. A bola vai voltando pro Manchester. Eles estão com a faca e o queijo na mão nesse último ataque. Bola pro meio. Explodiu. André Ramalho. Travou essa. Zero a zero aí o primeiro tempo. Bruno Fernandes. Bola pro meio. Hugo escora. Olha o Memphis. Olha o Memphis. Dá aquela seguradinha. Espera o time passar. O Corinthians tá muito recuado. Daqui a pouco a gente vai ter que mexer no elenco. Na moral. Os caras tem que ir mais pra frente. Mas eu não vou adiantar a seta não. A gente jogou pra frente com seta neutra nos últimos jogos. Só falta passarem. E olha o garro. Olha o bolão do garro. Vai. Vai. Memphis. Para no Onaná. Impressionante esse goleiro do Manchester. Aqui o Yuri. Rolou a bola de frente. José Martínez devolve no Yuri. Yuri tenta pro Memphis. Dominou. Bateu. Explodiu na defesa. Ah meu Deus do céu cara. Duas chances que a gente teve. Uma com o Yuri. E outra com o Memphis. Vamos dar uma olhada como tá o nosso time. Ali o José Martínez tá certinho pra baixo. Vou sacar ele. Deixar o Ranieri. Vou colocar ali o Alex Santana. E eu vou... O garro tá cansado né cara. Eu vou fazer o seguinte rapaziada. Eu vou botar o Carridio pra jogar de meia atacante. Ele tá certa pra cima. E é o próprio Carridio aí na cobrança de escanteio. Meteu bola. André Ramalho. Escora. Volta com o Alex Santana. Tentei dominar antes. Chutão ali é nosso. Corinthians dominando as ações nessa altura do jogo. Bidon. Pro Carridio. Um bolão pro Félix Torres. Olha onde o zagueiro do Corinthians chegou. É o que eu falei cara. A gente joga de seta neutra. Mas o time avança. O Alex Santana. Félix Torres foi lá da defesa pra ser um ponta. Escanteio cobrado pro Carridio. Mandou pra ele. Volta no Ranieri. Pode dar em gol. Solta. Bumba. E desvia no zagueiro. É gol do Corinthians. Gol dele. Ranieri. Solta uma pedrada. Olha só moleque. Desviou no zagueiro. E matou o goleiro. O Naná. Agora é setinha pra baixo. Esquece mano. Não total né. Que senão a gente também fica sem jogada de contra-ataque. Mas vamos jogar suave e esperto ali pra não perder essa posse de bola. Aqui o Bidon. Tá marcado. Volta. Vai Corinthians. 75 minutos. O Manchester marca alto. A gente consegue espaço. Bola pro Carridio. Olha o Yuri. Meteu um bolão. Que isso. Vai. 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 Para no Ranieri de novo. Ficou meio sem ângulo ali pra bater. Mas volta. Ranieri. Ajeita. Ajeita. E não mano. E perde a jogada. Félix Torres. Escorou. Mas sobrou pro Delete. Olha onde tá o zagueirão do Manchester. Vamos cara. Tranquilo. Volta no Hugo. Hugo Souza. Espera a marcação vir. Tranquilo. Sangue gelado do Hugo. Já tem bola pro Chará dele. O Hugo ali. Rolou pro Yuri. Do Yuri pro Carridio. Vamos matar. Mata o jogo. Mata o jogo Corinthians. Ah cara. Era no Memphis mano. Ia sair na cara do gol. Ranieri. Forcei demais o passe. Seis minutinhos de acréscimo. Tá de caô hein Juizão. Tá de caô. Olha essa bola. Vai que atua o Hugo Souza. Lotou essa bola lá pro meio. O Luke Shaw manda na área. Nas mãos do Hugo. Vai acabando o jogo senhoras e senhores. Uma serinha ali pro chutão. E fim de papo. A gente elimina um time europeu nas quartas de final. E vamos pros quatro melhores times do mundo. Fluminense surpreendendo novamente. O River eliminado pela Inter. Vamos pegar eles. O City atropela a Juve. E o Fluminense elimina o Atlético de Madrid por 1 a 0. E agora no estádio do Inter Miami hein. O estádio do Messi. Bora pra dentro deles. É jogão mano. A gente já fez história. Vamos ser sinceros. Chegar entre os quatro melhores com times tão fortes aí da Europa. E outros do mundo afora. A gente já está fazendo uma grande vantagem. E cavei essa falta aí com o Memphis hein. Na hora do chute o Mictarian está reclamando ali. Mas esse cabeludo chegou atrasado. Eu acho que chutou os peitos ali do Memphis ó. Nó na cara véi. Foi quase um pênalti. Vá checa o lance aí que eu acho que foi hein. Aparentemente não. Parece que o Vá entendeu que foi realmente falta. E aqui é o Garro. Cara eu posso mandar ali direto irmão. Vamos tentar. Vai Garro. Vai Garro. Vai Garro. O goleiro defendeu. Eu tentei fazer a curva ali passando do lado da barreira. E quase quase a gente consegue ó. O goleirão esticou todinho. Vamos lá Garro. No capricho vem cobrança. Vem bola fechada. Goleirão sai de soco. Mictarian ia pegar a sobra. José Martínez antes dele. Aí para o Ranieri. É a braba Corinthians. É a braba. Mandou para a área. Do jeito que deu. Mas não tinha como dar coisa melhor que isso. Olha o Fagner. Caraca mano. O Fagner está jogando hein. José Martínez mata a jogada. Tem mais uma jogada aí da Inter. Mictarian vai trazendo ela para o Lautaro. Martínez um dos melhores do mundo né. Ficou entre os dez melhores aí na última. Vem Fagner marcando. Darmihan volta. Mictarian. Tabelinha. Arnaltovich está pedindo essa no alto. E é ele mesmo que sobe. Para o Hugo Souza. Aquela saidinha de qualidade aqui para o Fagner. Corinthians pode ter espaço. Bola por cima no Memphis. Deu a escorajinha para o Ranieri. Olha a tabela fluindo garoto. Manda. Volta. Garro. Ganhou na bola. Na boa. Na moral. O Fagner vai ficar com ela. Está difícil aqui. Volta. Ah. O Lautaro estava ali mano. Tive que matar a jogada ali para ele não correr tanto. Mas Juizão deu vantagem. Na velocidade. Fechamos a porta para o Lautaro. Hugo Souza. Bora Corinthians. Bora Corinthians. A saída com o bidon. 44. Pode ter mais um ataque. José Martínez. De primeira. Mempes. Garro. Garro. Yuri. Yuri. Segura. Espera. Eu esperei. Mas os caras não passaram e a gente sofreu falta. Bate rapidinho. Vai Garro. Faz o giro. Recebe de volta na cara do gol. Bateu. Ian Somer. Já estamos no segundo tempo sem alteração do Corinthians por enquanto. A Inter pressiona. José Martínez. Na bola. Na boa. Na braba. É agora. Corinthians. É agora. Já toca aqui para o bidon. Vai passando o Mempes. Esticada para ele. Gira. Mempes. Passou. Garro. Dominou. Bateu. Buscou. Cantinho. Moleque. É na visão de jogo. E tem mais uma da Inter. Lautaro Martínez. Marcação está em cima. Ranieri. Não dá bobeira. Tem um Fagner ali também. Cruzamento. Félix Torres. Ganha do Arnaldo Obiti. O Zeninsky pegou a sobra. Tentou o corte. E acabou se dando mal. Yuri Alberto. É agora. Tem vantagem corintiana. Escolhe uma das duas faltas. E dá cartão amarelo. Alex Torres. Opa. Mais uma. A Inter está batendo, cara. Aqui o Garro pega de frente. Ninguém vai marcar, não. Ninguém vai, não. Ninguém vai. Ai, cara. Que chance, mano. Novamente o que eu sempre digo. Esse sistema que a gente joga é muito bom, cara. A gente carrega. Se alguém desse bote, eu ia tocar para o atacante. André Ramalho. Corinthians começa a jogar melhor. Vamos lançar essa para o Memphis. Caiu ali. Foi nada. Yuri domina uma, duas, três vezes. Ficou com a posse de bola. Olha a tabela. Cara, era no Memphis, velho. Yuri ganhou. Foi falta. Mano, tem que expulsar, velho. Tem que expulsar. A gente ia sair na cara do gol. Que bizarro. Olha só. O cara segurou. A gente ia... Na cara do gol. Ah, mano. É brincadeira. Ele nem deu cartão amarelo. Ele nem deu cartão amarelo. Vamos lá, Garro. Capricha, Garro. Capricha, Garro. Bateu. Voltou, mandou. Explodiu. Aí o Garro joga muita bola, mano. Mas ele cansa demais. Vamos botar o Coronado, cara. Eu vou botar o Coronado dessa vez. Lá no ataque. Vou sacar o Yuri seta para baixo. Eu vou botar o Romero, mano. Vamos deixar o Romero mais para cá. Deixa o Memphis de lá. O Memphis ainda aguenta mais um pouquinho. Vou tirar o Ranieri. Vamos botar o Alexandro. E é isso. Ah, também tem que tirar o Fagner. Vamos botar lá o Mateuzinho. E aí o Coronado na baguncinha. Caprichou. Mandou. Mempis de paz. Coror de cabecinha. Somer. Vai acabando. A gente vai indo para a primeira prorrogação desse Mundial. Mempis. Mempis. Pegou a sobra. O Corinthians tem muito espaço. Caraca, mano. É agora. Coronado. Gira. Protege. Rola no Mateuzinho. Já vem de tabela. Alex Santana. Nossa, Alex Santana. Que isso, velho. Ah, não deu. Encaixa ele na jogada. Vai ter o contrário. Até que dá a Inter. Bola para o Arnalto Ovici. Vamos ganhando o André Ramalho. O zagueirão corta, corta. Corta mal demais. Aí vem o Lautaro na cara do gol. Vai matar o jogo. Chegou. Tirou. Defendeu. Gol. Gol. Gol da Inter, mano. Gol da Inter de Milão. Lautaro Martínez. Erro de... Ah, cara. Afastou-me errado com o André Ramalho. O Lautaro pegou. Olha essa bola como que chorou. O Hugo tocou nela, cara. Ela foi fraquinha para a rede. Ah, não acredito. E o time do Corinthians pode ter mais uma chance, mano. Já estourou o tempo de acréscimo. Alex Santana está por aqui. Está marcado. O Mateuzinho passou. É bola para caprichar. Vai, Mateuzinho. Capricha. Cruzamento. Félix Torres. Deu uma de zagueiro. Acabou. E a gente é eliminado nas semifinais. No último lance. E vamos ser sinceros. A gente jogou mais que a Inter, velho. A gente jogou mais. Não vou dar spoiler sobre os outros times que a gente jogou. Mas um a gente ganhou, cara. E o outro também foi nas semifinais. Não vou falar nome. Final, olha lá. O Fluminense eliminado pelo City. Vai dar Inter e City. Mas grande campanha, cara. A Inter ganhou nos pênaltis, ó. Pelo menos a gente perdeu para o campeão. E foi tipo outro time. O Yuri quase foi artilheiro. E também o Yuri quase foi líder de assistências. Que temporada. Que campeonato. Rapaziada. Primeiro link na descrição para você adquirir esse super patch para PES 2021. 100% atualizado. Ele vai completar isso para você. Com 20 narradores brasileiros. Mil estádios. 16 mil faces. E vale lembrar que tem a opção que vai com o jogo junto. Pode ficar tranquilo. E você que curte tanto futebol quanto eu. Pode ter mais patches. Como o patch para PES 2017. E o patch para PES 2013. Todos 100% atualizados. E quando você enjoar de um. Você joga o outro. E só vai levando, moleque. E caso você tenha o PS4 ou PS5. Tem os option files 100% atualizados também. Tanto para PES 2020. Quanto PES 2021. E tem o jogo também. Caso você não tenha. O melhor custo benefício. É pegar o PES 2020. Mais o option file dele. Sai muito mais barato. E o PES 2020. Tem o mesmo gráfico do PES 2021. Tamo junto é nóis. Deixa o like se curtiu. Comente. Eu assisti até o final. Para ganhar um coraçãozinho. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E... Maa! Tchau, tchau!